Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te ajudar no processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim, André, venho acompanhando seus vídeos há alguns dias e os achei animadores. Minha história não se diferencia muito com as demais e justamente por não se diferenciar muito das demais, eu também estou meio perdida, sem saber o que fazer. Namorei com um rapaz durante quatro anos, que é três anos mais velho do que eu. Somos de classes sociais diferentes, o que nunca atrapalhou o nosso namoro. Foi meu primeiro namorado, primeiro amor, primeiro tudo. Eu era muito nova, inocente e bestinha quando comecei a namorá-lo. Ele sempre foi muito precoce. Com 15 anos já dirigia, trabalhava, saía. E eu não podia passar das 20 horas na rua. Namoramos uns quatro meses e terminamos, mas sempre ficávamos. No final do ano retrasado, ele disse que queria que voltássemos a ter um relacionamento sério. Enrolei, enrolei e enrolei, pois já havia sofrido com ele e tínhamos ideais diferentes. Em fevereiro do ano passado, de quando ela me enviou o e-mail, tá? Assumimos um relacionamento sério, vivemos muitas coisas juntos, viajei com ele para lugares que jamais conheceria, vivenciei experiências que se não fosse por ele, não teria vivenciado. Nós fazíamos hipismo, que ele pagava, competíamos juntos, conheço os melhores restaurantes de São Paulo por causa dele. Enfim, todo final de semana dormíamos um na casa do outro, já falamos até em noivado. Porém, nos últimos meses estávamos no nosso limite. Não tolerávamos nada que um falasse de errado para o outro. No último domingo, discutimos feio, na frente da irmã mais nova dele, e perdemos total respeito. Eu acabei agredindo... Hum... Ih, aí... Na frente da irmã, a irmã corre contar para o pai, para a mãe... Ih, bem... Aí dá B.O. O que estou muitíssimo arrependida, e ele me agrediu muito verbalmente. Ele já tinha bebido um pouco, o que o inibiu, mas ainda para falar merda. O que o inibiu? Não. A bebida não inibe não, viu bem? É, aqui você confundiu os termos aqui, né? Então, na verdade, não inibiu, né? Então, ele falou um monte de merda aí. No dia seguinte, a irmã dele contou o que havia acontecido para os pais dele. Ih, falei, bem... Ah, isso aqui é batata, bem... Ih... E a mãe dele me ligou falando que era melhor nós darmos um tempo para refletirmos se era isso que queríamos mesmo para nós, pois somos muito novos para já estarmos nos desrespeitando desse modo. Concordei com ela, o pai dele também disse para nós repensarmos o relacionamento. A irmã dele me ligou e disse que eles ficaram bem chocados e chateados comigo pela situação. O fulano de tal, ela coloca o nome dele aqui, né? Meu ex-namorado me ligou e disse que era melhor mesmo, que acreditava que iríamos voltar, mas que precisávamos sentir um pouco a falta um do outro. Não liguei mais, nem o chamei. Anteontem, ele me ligou falando que não fazia sentido ficarmos separados, porque me amava e que conseguiríamos reconquistar a confiança dos pais dele e tudo mais. Eu disse que iria pensar e que no dia seguinte ligaria para ele e conversaríamos. No dia seguinte, ontem, acordei com ele me ligando super empolgado, carinhoso, cheio de positividade para nós dois. Me animei também e concluímos que erramos no domingo, mas que consertaremos juntos. Passamos o dia falando coisas boas um para o outro. No final da tarde, ele me ligou e disse que ia levar o pai dele no aeroporto e quando voltasse passaria para me dar um beijo. Passaram umas duas horas e liguei para ele para saber onde ele estava. Ele atendeu já com uma voz meio desanimada, disse que já estava em casa, que não ia passar para me ver e, bem, ele falou para o pai que ele ia sair do aeroporto e ia passar na sua casa. O pai já... Aqui, ó, no ouvido dele. Não, 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 bem. Depois dessa cena, depois você o agrediu e tal, não sei o quê, tá? Não estou querendo jogar a culpa nas suas costas, não, mas é um tipo de coisa que pais e mãe ficam... Ainda mais quando são novos. Tá, aí ele disse que não ia passar para me ver, pois ainda estava muito chateado com a situação e para que eu esquecesse sobre voltarmos agora, que precisávamos amadurecer. Fiquei sem reação. Como assim? Você me ligou, veio atrás de mim e em horas muda de opinião totalmente inconstante. É, horas não, bem. Né, tem a questão do pai aí no meio. Chorei rios e ainda choro. Liguei para ele hoje, pois tem algumas coisas minhas na casa dele, inclusive meu cartão de crédito. Ele foi totalmente indiferente comigo, disse que amanhã passaria e deixava com a minha mãe. Perguntei se ele não tinha nada para me dizer sobre o que tinha feito e ele só respondeu que me amava muito, mas que ainda éramos muito imaturos e precisava de um tempo. André, não sei o que eu faço, pois um tempo é muito incerto, não é um sim e nem um não. E isso aqui você está coberta de razão, meu anjo, é isso mesmo. Isso aqui é isso mesmo, parabéns pela sua análise. Pois um tempo é muito incerto, não é um sim e nem um não. É o que eu falei no meu livro Dor de Amor Tem Jeito, eu falei mil vezes preferível uma porta fechada do que uma porta entreaberta. Porque a porta entreaberta você nunca sabe. A porta fechada acabou, acabou, pelo menos a gente já sabe que acabou. A porta entreaberta, a gente fica sempre naquela expectativa, criando sempre uma esperancinha ali e é horrível. Então aqui você está corretíssimo no seu raciocínio. Eu acho que a gente sempre tem, tudo bem, vamos dar um tempo? Vamos dar um tempo, mas às vezes a gente tem, nem que a gente não tenha que falar isso para a pessoa, porque senão parece que a gente está pressionando a pessoa. Não, olha, eu te dou um mês. Então parece que tem um tic-tac, um relógio aí que vai, parece que é uma pressão, mas a gente coloca isso para nós mesmo. Não, tá bom, ele está certo. A gente tem que repensar mesmo, mas assim, olha, eu, um mês, a partir de hoje eu dou um mês para a gente colocar a cabeça em ordem. Se continuar nisso, então eu encerro o negócio, sabe? Porque senão fica realmente essa coisa assim, a gente tem que estipular para nós mesmos um prazo pelo menos. Senão esse prazo vai se estendendo, se estendendo, se estendendo e a gente vai ficando, vai ficando, sabe? E vai criando sempre, fica angustiado, vai ficando ansioso. Não sei se eu dou esse tempo, fico na minha, deixo ele pensar ou se vou atrás dele e peço para voltar ou para dar um basta nisso tudo. Minha querida, ir atrás e pedir para voltar não é opção aqui não, tá? Essa opção aqui nesse contexto não existe não, hein? Tá? Aqui é o que eu falei, realmente, diante desse contexto, dessa situação, o tempo é bem vindo mesmo, para colocar a cabeça em ordem e tal, mas aí você precisa colocar um prazinho aí dentro de você mesmo. Não quero criar nenhuma falsa esperança. Isso! Por isso que eu estou falando que tem que colocar um prazo. justamente para que não fique criando, criando, criando. Sei que sou muito nova para me prender a essas coisas, mas não posso simplesmente jogar tudo para o alto e ir viver minha vida e ele que se dane. Me dê alguma ideia, um ponto de vista, como o próprio nome do canal, né? Então, tá aqui, minha querida. O meu ponto de vista acerca de uma situação nessas circunstâncias aqui, por causa, dentro desses detalhes que estão descritos aqui, é que realmente se dê esse tempo. Porque realmente é uma situação que, opa, merece que a gente coloque um pouco a cabeça em ordem aí, né? reflita, pensa em tudo isso, deixa ele pensar também, deixa ele colocar as coisas em ordem. A família não vai pensar, viu? Isso eu já vou te dizer. Provavelmente a família não vai ficar pensando, não. A família criou uma ideia de você a partir dessa briga e a família vai bater o pé para que ele não volte com você, viu? É muito provável que seja esse o comportamento da família. Provável, não estou dizendo que vai ser. É provável que seja, que o comportamento da família caminhe para isso. Então, que você também tenha sempre clareza disso. Tipo, tá? Ele pode até pensar em querer voltar com você, mas os familiares, pai e mãe, vão estar sempre falando e sempre relembrando. Fulano, ó, eu não gostaria que você voltasse, não. Porque, ó, aconteceu isso, aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Então, isso aí não é legal. Quando acontece agressão, então é porque já desandou a relação. É o que, às vezes, os pais costumam dizer. Então, você tem assim, você tem um peso bem grande que vai contra. Então, eu acho que é melhor você acreditar que essa volta não acontecerá do que acreditar que esse tempo fará com que vocês voltem. Esse tempo é para você também colocar as coisas em ordem aí na sua vida e depois você segue em paz. E também sem carregar uma culpa. Ah, é porque se eu não tivesse feito aquilo. Todos nós erramos. Todos nós temos os nossos momentos de desequilíbrio. Então, também não adianta a gente ficar se culpando, sabe? E levando essa culpa ad eternum para o resto da vida. A gente tem que aprender com esses momentos. Então, poxa vida, né? Numa próxima situação, num próximo namoro, que eu controle o meu nervosismo, a minha impulsividade, sabe? Vai, aquela coisa, aquela raiva que me vem, que eu coloque, sabe? Respire, saia, saia de perto, vá, dá uma volta, vá contar até 10 para não agir no calor das emoções. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.